Jorge Berlingeiro chegou, samba de primeiro e muito som, tudo que há de bom vai rolar, a alegria vai começar, quem quiser é forte. Alô minha gente e amiga, muito boa noite. Nós mais um Samba de Primeiro, seu encontro das noites de sábado para todo o Brasil, pela nossa CNT. Aqui a gente fala de coisa boa, teatro, cinema, televisão, música, esporte, carnaval e tudo mais. Aqui tem sempre uma dezena de amigos que vêm falar das suas atividades, das coisas boas da nossa cidade. E eu estou recebendo mais alguns deles aqui, com a alegria de todos nós e de vocês também que estão nessa noite aí, ligadinho em sua casa, já curtindo a Copa do Mundo, torcendo pela nossa seleção, que se Deus quiser vai chegar aí muito bem. Eu espero que todos tenham aí um fim de semana maravilhoso. Queria que vocês aplaudissem com muito carinho. Estou recebendo o meu amigo Castrinho. Obrigado à Rede Record de televisão pela sessão de um dos maiores humoristas comediantes desse Brasil. Você é um grande amigo, pano de figura, gosto muito do Castrinho. Ele esteve aqui a semana passada, veio pela primeira vez. Eu falei, agora ele não quer ir embora mais, se não quer fica, vai ficar aqui nos próximos seis meses. Mr. Carter, olha só, seis meses de contrato, assim, toda semana. Porque ele cantou um samba, e por sinal, belíssimo, tirou onda mesmo. Minha amiga Andréia Sorvetão, aí, grande Andréia, já foi Paquita e continua bonita essa mulher. Abrindo casa nova de festas. Estou relembrando dois amigos que eu não vejo, não sei quem, Malacacheta, Paulo e Jorge Santana. E se apresentam aqui no Rádio, são aqui todos os sábados na Feijoada do Rádio. E eu queria falar de vocês, a minha companheira de trabalho, seu Minha Sorriso. Primeira porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis. Uma das glórias das passarelas. Meu amigo Marquinho Satã, olha lá. Boa tarde. É, esse tem estrada, não é brincadeira não. E vamos aplaudir o Pique Novo, está aqui meu amigo Leomar de volta. Cezinha, toda rapaziada do Pique Novo, que a gente tem um carinho de ter lançado esses meninos aqui. Catra, as primeiras vezes que eles vieram aqui, já estão quantos anos de estrada? Vamos fazer 20 esse ano. Já vão para 20 anos. Primeiro programa foi aqui. Foi mais ou menos na mesma época, né? E você, que cantaram quase juntos. Catra também, nessa mesma época. Foi do início do outro. Isso, é, é. O senhor foi mais ou menos na mesma época. E eles estão aí hoje fazendo... Nossa irmão. Mais um encontro com as coisas boas. Nossa idade já começa com o musical. Marquinho Satã. Posso falar agora? O mais elegante dos sambistas brasileiros. O sapato do Marquinho Satã, eu posso pentear o cabelo. Olha aí, um espelho, é um negócio impressionante. Olha o sapato do garoto. Eu, para comprar um sapato desse, só em consórcio. E tem que tirar por sorteio. Lança eu não tenho para dar. Tem que ser surto. Olha isso, né? O senhor fala português, não fala não, né? Não, claro que não. Não fala. Não fala. Alguns até falam. Cara é a passagem. É, cara é a passagem, por favor. O sapato até que é barato. Ele está bem, amigão? Tudo legal. Graças a Deus, só agradecido. Trabalho novo, como você viu. Qual é o nome da canção? É, Mil Rés, que é do Noca da Portela. Mil Rés. Fala aí, Noca. Quero mandar um abraço para o meu amigo Noca. Teve adoentado recentemente. Exato. Mas já está bem, graças a Deus. Noca é uma figura maravilhosa. grande parceiro e, graças a Deus, está recuperado de saúde. Eu fico muito feliz por ele. Estou aí na Copa do Mundo. Vou passando as outras vezes que vieram aqui. Vou falando, né? Porque eu também sou sócio. Claro. Dia 17, após o jogo, no Melo Tênis Clube, Rua Caruém, número 174. Está lá lá. Isso aí. 19 horas após o jogo. É. Coro com o meu e a banda. Tá certo. Samba com a atitude. E hoje, qual é a música? Mil Rés. Noca da Portela e Candeia. Mil Rés. Só se for agora. Isso aí. Marquinhos satã. Hoje tu voltas aqui, com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê muitos beijos de amor, esquecendo afinal. O que entre nós se passou, foi você quem errou, se ajoelha aos meus pés, mas não vales mil réis. Te conheço, afinal, não mereço perder tantos anos na vida, tentarei te esquecer, mulher. Perdida. Vem comigo. E tudo quanto te ofertei, jogaste fora, como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou, me valorizou. Perdida. Hoje tu voltas aqui, com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê muitos beijos de amor. Tentos beijos de amor, esquecendo afinal, o que entre nós se passou, foi você quem errou, se ajoelha aos meus pés, mas não vales mil réis. Te conheço, afinal, não mereço perder tantos anos na vida, tentarei te esquecer, mulher o quê? Perdida. 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 Perdida, por que não honraste o homem? Perdida. 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 com a gente. Tem uma nossa. Foi o primeiro troféu que você fez no América. Você está com o terno azul, eu estava de branco. Você sabe até a cor da minha roupa? Eu tenho lá também. Sabe quanto é que tempo tem isso? Diaz deles, é. Sabe quanto tempo tem isso? 32 anos. Graças a Deus. É. Obrigado, meu pai. Parece que foi ontem, né? Amém. Deus abençoe a todos. Lembrou essa oração minha para você. Pois não, a proposta, é... 9453-4444. Só botar o 9 na frente. Telefone da sorte. Eu preciso terminar aquela piscina. Precisa terminar a piscina. É um safado. Olha aí.